Hoje a gente vai fofocar e falar mal de alguns produtinhos. Gente, vocês sabem que meus vídeos, pra quem chegou agora, tem trilha sonora natural. O meu vizinho é de cata em obras, a de lá tem som alto e a rua é barulhenta. Então, não se preocupem porque tem sim trilha sonora nos meus vídeos. Hoje a gente vai falar, como vocês viram aí no título e na capa, de produtos lançamentos de 2022 que eu não comprei, que eu nem vou comprar e alguns que eu gostaria de ter. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, não esquece. E no fim, se você gostar do canal, você se inscreve. Deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Eu sou maquiadora profissional, só que aqui no meu estúdio eu não tenho onde guardar produto. Eu não tenho aquelas penteadeiras cheias de gaveta. Então, tudo que eu tenho tá dentro da minha maleta. Ou seja, eu não posso ter muita coisa. Então, se eu tenho um produto e lança um parecido, eu pondero muito, muito, muito. Porque eu sei que eu ainda tenho um pra acabar. Não preciso comprar outro. Então, o que eu faço? 98% dos lançamentos, eu me seguro. Eu vejo se o pessoal vai usar, se vai gostar. Se, por exemplo, a blogueira coloca aquele produto em todo o vídeo. Então, é legal. Agora, tem aqueles produtos que lançam, elas testam no vídeo de lançamento e nunca mais usam. Então, eu pondero muito isso, tá, gente? Por isso que todos os vídeos meus aqui fazendo maquiagem são com os mesmos produtos. Eu não testo, não fico testando um lançamento igual blogueira normal. Dito isso, separei lançamentos mais falados de 2022 e a gente vai falar aqui. Vou começar com os lançamentos da LP Beauty, que é a Letícia de Paula, uma maquiadora. Ela lançou esse ano a Bruma, o corretivo e a paletinha de contorno blush iluminador. A Bruma, o pessoal tá falando bem ainda, depois do lançamento. Então, sim, tenho vontade de comprar. O corretivo também tenho vontade de comprar, gente. O pessoal tá falando muito bem. Só que eu tô bem apaixonada pelo da RK. Então, não é uma prioridade agora. A paletinha, eu até, assim, queria comprar, porque eu fui numa amiga maquiadora minha aqui. E, gente, ela passa nas clientes dela e ela já quase não tem mais nada na paleta dela. De tanto que ela gostou. Só que eu ainda tenho a paleta de trulzinho cremoso da Nath Capello. E tenho uma mais bronzeada, assim, da Boticário. Então, eu tenho outras pra acabar. Então, eu não compraria agora da LP Beauty. Produtos da Fran Elk. Gente, assim, foi um surto aquelas paletinhas com várias tonalidades de cor, né? Tem de blush iluminador. É isso? Blush iluminador e sombra, né? Na hora, eu tive muita vontade de comprar. Por quê? São paletas boas para maquiadores. Por quê? Tem do claro ao escuro. Não indico elas para automaquiagem. Por quê? Se você tem uma pele escura, você não consegue usar as cores claras. E se você tem a pele clara, você não consegue usar as cores escuras. Só que, pra maquiadora profissional, eu, por exemplo, que coloco meus produtos na maleta e vou pra cima e pra baixo com a maleta, as embalagens da Fran Elk são muito, muito frágeis. A Tainara Reis mostrou que ela nem usa por isso. A embalagem é tão frágil, assim, que ela nem gosta de pegar a paleta. Então, eu não comprei. A base, todo mundo fala que ela é meio rebocão, meio boca rosa, e eu não gosto da base da boca rosa. Então, produtos da Fran Elk eu não tenho vontade de comprar. Eu tenho a caneta da alinhadora e o lip que arde o lábio. Aquelas eu adorei, mas o resto eu não tenho vontade de comprar. Vamos para a Nina Secrets. Nina Secreta. Então, gente, esse ano ela lançou o skincare dela, a linha de skincare, mas eu tenho... Agora é fofoca. Eu tenho preconceito de skincare de revistinha. Gente, eu tenho preconceito. Tenho um preconceito de skincare de revistinha. Pra mim, é marketing e não funciona tanto. Eu gosto de skincare de farmácia. Então, não são produtos que eu compraria. E também, ela lançou aquela paleta que deu um bafafá, que eu peguei uma birra da Eudora por aquela paleta. Ah, todos os produtos estão parecendo aí, porque eu não sei nome de nada. Mas, gente, aquela paleta não dá nem pra pele média. Eu achei uma falta de respeito com o consumidor brasileiro, com o brasileiro, com o Brasil. 60% da população do Brasil é negra. E fazer uma paleta que não dá nem pra pele média, eu achei uma falta de respeito total. Tanto que eu penso muito antes de comprar as coisas da Eudora de novo, sabe? Principalmente da Nina, porque ela cagou pra esse burburinho. E aí, ela lançou também a base nova, skin tint dela. Só que eu ainda tenho base pra terminar, mas achei a proposta legal. O corretivo eu não compraria, porque tem gente que falou que ele é meio seco, meio sem graça. Mas a base, eu teria vontade de comprar sim. Voltando em paletas multifuncionais, a gente tem a paleta da Mari Saad, né? Faceiral, acho que chama. Eu achei assim. Ninguém mais usou. Vocês viram alguém usando depois do lançamento? Eu não vi, pelo menos as blogueiras que eu sigo. Gente, eu achei babado aquela paleta. Eu acho que... É que assim, eu tenho iluminadores unitários, tenho contorno unitário, tenho blush unitário. Eu acho que assim, ó. Se eu... Vamos supor que eu vou começar a maquiar agora. Eu super comparei com aquela paleta, porque eu acho que pra maquiadora ela é boa. A embalagem é boa. E pega bastante tom de pele. Pra automaquiagem, não acho legal. Eu acho que a pessoa vai deixar muito produto ali sem usar. Mas... Compraria, mas não vou comprar. Vocês entenderam? Vamos lá para Brunas Tavares agora. Esse ano, Bruna Tavares lançou a coleção... Não, minto. Vamos primeiro pra BT Cupid. Gente, que paleta mais inútil. Gente, quem que gosta de uns rosa daquele... Daquela tonalidade? Eu achei muito inútil. A hora que eu vi que ela lançou, eu falei... Ai, não. Tudo bem, iluminador rosado. O outro ali até serve como blush. Mas aquele pink do meio... Foi assim... Eu acho que o marketing foi melhor do que a funcionalidade da paleta. Tanto que você também não vê ninguém mais usar. Porque são cores, assim... Que você não pega pra usar no dia a dia, sabe? Então, eu achei, assim... Ou você compra porque você gosta da Bruna ou você não compra. E aí, ela também lançou o BT Marble esse ano. E ali do BT Marble, gente... Pelo que eu vi o pessoal testar... O que serve é a paleta de sombras. Mas assim... Pra mim, que sou maquiadora, eu tenho aquelas sombras em outras paletas. Então, pra mim, não é funcional. Assim... Eu acho que eu até levaria, por exemplo, na minha Necessaire pra viajar e tudo mais. Porque ela é pequena, tem cores boas. Mas... Eu acho que eu não ia gastar dinheiro com isso. Agora... Aquelas três sombras duocrome... Que o pessoal falou que não tem nada de duocrome. Também achei que o marketing do Marble foi maior do que o produto em si. Os gloss são muito cintilantes. E a gente não tá muito na onda do gloss cintilante. E o que mais que veio no Marble? Ah, e o creme iluminador, que também é legalzinho. Mas também nada que me enche os olhos agora de comprar. Gente, é muito bom esse negócio de você esperar o boom passar. Pra depois você ver se você quer comprar o mesmo. Se a tua blogueira tá usando todo o vídeo, então é legal. Se ela só usou no lançamento, alguma coisa tem, né? Ai, gente, deixa eu voltar na Nina Secrets. Aquela paleta de olhos que... Gente, eu achei tão feia essa paleta. Tão feia. Ela pode ter a embalagem bonita. Mas eu achei a escolha das cores... Teve uma paleta antes da Eudora. Eu vou deixar a foto aqui. Aquela... A paleta era linda. Sabe o que eu achei? Que não... Que flopou essa paleta da Eudora. E aí eles falaram assim... Vamos fazer uma parecida com o nome da Nina. Porque aí vai vender. Eu acho que a Eudora fez isso, tá gente? Porque essa paleta da Nina não tem nada a ver com a identidade visual da marca dela dentro da Eudora. Vocês estão entendendo? A marca dela é rosa. Pode ver as outras paletas dela. Era bolinhas, assim. Parece que a Eudora pegou a paleta anterior e jogou o nome da Nina pra poder vender. Gente, eu acho. Tanto que você não vê mais ninguém usando essa paleta, não é verdade? Se você está concordando, tudo que eu falar aqui, você coloca aqui embaixo, tá bom? Se você não concordar também, pode colocar que a gente discute. É fofoca, é fofoca. Aí a Bruna Tavares... Eu estou gravando esse vídeo em outubro, tá? Então ela já lançou a coleção Magician. Que é um blush roxo. Roxo, roxo, roxo. Não tem nada aqui pra mostrar que é roxo, igual aquele blush. Gente, ou você usa porque você recebeu. Porque aquilo lá você não vai usar nunca mais. Uma sombra de Halloween, talvez. Então eu acho que a Bruna está lançando mais essas coleções pra quem gosta dela. Não porque o mercado vai comprar sempre. A não ser o pó. O pó o pessoal está gostando muito. Tenho vontade de comprar também. Mas esse negócio de coleção, assim. Ai, vamos lançar tal coisa. Eu acho que é muito pra quem gosta dela. Tipo o grife. Ai, eu vou comprar porque é da grife tal. Não porque é legal, não porque é funcional. Porque é da grife. Voltando. Ah, coleção Magician. Gostei do gloss, mas eu acho que também não compraria. Não foi muito amor. E tem o blush preto, que fica roxo. Que a Dalla já tem um blush daquele. A Nina já tem um blush daquele. Então não é nada novidade. A não ser as embalagens que é Magician Halloween. Gente, paleta Nude Glam da Nath Capello. Ela e a Elif Proch são as únicas marcas que eu sigo, tá? Daqui que eu estou falando. Ah, e a Bruna Tavares também. Quando lançou... Não, quando a Nath Capello começou com o suspense dessa paleta, ela ia mostrando uma cor por dia. E eu ficava, gente, que paleta maravilhosa. Que paleta maravilhosa vai ser o amor da minha vida. R$260,00. Eu falei, não, não pode ser. Porque a Nath Capello está colocando valor de paleta gringa numa paleta brasileira. E aí, o que eu fiz? Falei, vou fazer com tudo que eu faço. Vou esperar o pessoal falar dela ou não. Os maquiadores profissionais estão sim falando dela. Falando que é muito boa. Algumas blogueiras de YouTube eu vi falando dela. Mas não muito, sabe? Não vejo o pessoal pegar. Não sei se porque está tendo muito lançamento e o povo só faz vídeo com lançamento. Mas a Amanda Pastore falou que essa paleta é muito boa. E eu acho que deve ser muito boa. Principalmente para maquiador e também para automaquiagem. Só que R$260,00, gente... Tem uma moça que eu sigo no YouTube que se chama Dona Girafa. E ela fez um vídeo, tipo assim... Procure nas suas coisas sombras iguais às que você quer comprar. E aí, gente, eu coloquei a foto da paleta da Nude Glam da Nath Capelo no computador. E fui procurando sombras. E eu tenho sombras iguaizinhas à da paleta da Nude Glam. Então, por isso que eu não compraria. Pelo preço. E porque eu já tenho outras sombras parecidas. Só não está na mesma paleta. Base e corretivo satin da Vizela. Gente, tenho muita vontade também de experimentar. Já acabou o boom. Já também não vejo muita gente falar dele. Mas eu acho que porque ele está cheirando o verão. Então a pele já fica mais oleosa. A pessoa escolhe menos produtos mais hidratantes. Mas tenho muita vontade de conhecer essa base satin da Vizela. Se eu achar uma promoção por aí, acho que eu compro. Base da Alice Salazar. Gente, o que foi essa base? Quando assim, veio o burburinho que ia lançar. Que ela é hidratante. Que ela fica bonita. Eu até achei que assim, que ela pode ser parecida com aquela da Nars. Iluminada, sabe? Mas aí, eu vi uma blogueira que eu sigo. Tipo, ela nem fixava na pele, sabe? A blogueira dava batidinha na pele assim. Ela ia saindo. Achei assim, esse negócio da base oxidar uns três tons. Achei difícil para o consumidor, sabe? A consumidora não entende. Eu sou maquiadora. Consumidora normal não entende isso. Que vai escurecer. Aí ela pega e compra uma base errada, sabe? Achei estranha. Base fluida da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou muita coisa esse ano, né gente? Mas eu só escolhi a base, que foi a que eu ouvi mais falar. A Fills Mood, ela lançou muita coisa esse ano, né? Também tenho vontade de testar. Assim, eu não gosto muito das coisas da Ruby Rose. Gente, eu não me dou bem com as coisas da Ruby Rose. As paletas que eu já tive, não dava certo. Acho que eu não tenho nada da Ruby Rose, acredito? Então assim, eu meio que tenho pé atrás com a Ruby Rose. Então, por isso que eu não, assim, se alguém quiser me dar uma base, eu uso. Mas acho que eu não gastaria dinheiro com ela, não. E um dos últimos lançamentos, coleção pink de Boca Rosa. O que a gente esperaria de Boca Rosa? Uma coleção pink, né? O pessoal falou, assim, eu comprei, gente, o Gloss Tint, mas eu comprei na Americanas, né? E foi no site da Payot. Eu não sigo ela. O que eu ouvi dizer é que ela fez um marketing muito grande, do metaverso, que não sei o que, que não sei o que lá. E, pum, esqueceu de colocar qualidade nos produtos. Principalmente a paleta, gente. Falaram muito mal da paleta. Que, tipo, é uma paleta, tipo assim. Então é uma paleta que eu já não compraria, acho que se nem fosse boa. A seleção de cores dela não me agrada. Aquela tinta que parece um BT Velvet, o pessoal falou muito bem. Mas quem que, igual a paleta Cupid da Bruna Tavares. Quem que usa aquela cor de pink? É uma coisa assim, é legal testar, é legal testar. Mas eu acho que ninguém vai usar, sabe? Eu comprei o que mais me agradou, que foi o BT Tint, e é o que eu tô usando. E, ó, fica Gloss e fica Tint ao mesmo tempo. Eu amei, sério, eu amei. E também o olhinho, né? Tem um óleo também. Achei que é mais do mesmo dos óleos que a gente já tem no mercado. Não achei inovador. O que eu achei inovador foi a embalagem e a ideia de ser metaverso. Mas os produtos em si são mais do mesmo. Por isso que eu comprei o BT Tint, porque eu achei diferente. Não vi em nenhuma marca esse Gloss Tint. E é isso, gente. Se você quiser continuar fofoca, deixa aqui nos comentários pra gente fofocar juntas. Inscreva-se no canal. E agora vai ter dois vídeos pra você continuar assistindo e continuar aqui no canal comigo, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!